Ontem o Orrache recebeu os jurados do Prato da Casa e a estrela da noite foi o Rabu Tapioca. Nós mostramos o prato aqui e você vai ver como foi a visita da caravana do maior festival gastronômico de Minas Gerais. Ah, e se prepare porque vem aí a grande final do Prato da Casa. Vamos ver. O Rabu Tapioca é o prato elaborado pelo Orrache. Quem experimentou ficou satisfeito. O gosto, o tempero da costela. Fantástico, muito gostoso, suculenta, ótimo, maravilhoso. Adorei o prato. A porção serve duas pessoas e custa R$ 29,90. Quando acabou o festival do ano passado, eu já tinha em mente o que seria esse ano, que seria a costelinha chinesa. Então, a gente está com um chefe de cozinha novo e eu passei o desafio para ele. Então, a gente elaborou o prato da costelinha chinesa com molho oriental, acompanhado de tapioca frita. Aí deu um casamento perfeito. O Orrache participa pela segunda vez do festival. No ano passado, ficou em segundo lugar com o melhor prato e conquistou o prêmio de melhor higiene. O festival gastronômico Prato da Casa tem movimentado as noites em Divinópolis. É uma interação a mais no final de semana, acho que para juntar essa culinária, que Minas Gerais tem esses pratos típicos da culinária nossa. E acho muito bacana com os amigos, família. Dez bares participam no festival. A festa de encerramento será dia 5 de agosto no Parque de Exposições de Divinópolis, quando todos os bares estarão reunidos. A TV Alterose é ponto de venda de ingressos. É um evento em Divinópolis que todo ano tem que conferir e já é consolidado, né? É sempre de prestígio, sempre bares novos, sempre pratos novos. É muito bom. A semana que vem tem mais, a semana que vem tem mais. Aguarde, a Júlia já perguntou, cadê o prato de hoje? Hoje não tem não, viu Júlia?